O deputado estadual Fernando Monteiro, presidente estadual do PRTB, fala do adiamento da inauguração da sede do partido em Teresina. Nós fizemos um planejamento, uma programação de inaugurarmos a sede do PRTB no dia 1º de novembro. Aproveitando a vinda do presidente Levi Fedelis, que gostaria de vir aqui para um entendimento com o nosso governador Lerto Dias a respeito das eleições agora de 2018. Ocorre que o nosso governador nessa data teve que, foi convidado para participar de um encontro de governadores, quando estará sendo resolvido o problema, discussão do problema da Previdência. Com isso o governador então adiou esse encontro com o presidente Levi Fedelis. Em função disso nós entendemos então que seria também interessante adiarmos a inauguração da nossa sede. E nós estamos então agora em entendimento com a agenda do governador para nós fazermos uma programação contando com a presença do nosso governador.